Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 15 de maio, quarta-feira, se prepara porque antecipou junho para maio. Atenção, todos vocês aposentados, pensionistas, BPC Loas, vamos falar dessa antecipação de junho para maio que o governo oficializou. Eu vou trazer dentro desse Boletim, nessa manhã de hoje, cinco notícias de utilidade pública de interesse do aposentado e do pensionista. Cinco notícias agora, quentinha do forno, para você. E você não pode perder, então fica comigo aqui até o finalzinho do vídeo. Eu aproveito para agradecer imensamente a cada inscrito do canal que acompanha o Alô NSS, que confia nas nossas notícias, que valoriza o nosso trabalho e está sempre aqui com a gente. Obrigada aí por tudo. E você que ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Venha se manter atualizado do mundo da Previdência Social junto com o Alô NSS. Para se inscrever no canal é de graça, é só você clicar no botão vermelho que aparece aqui embaixo do vídeo, caso você não seja ainda inscrito. Clica nele, ele está inscrito. Inscrever-se. Clicou, estará inscrito e fará parte dessa família que é o Alô NSS. Todos os dias tem um boletim informativo para você, um resumo completasso, sobretudo do mundo da Previdência, para você ficar sempre muito bem atualizado os seus direitos. E olha que tem muitos direitos que a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, o aposentado, o pensionista podem ter acesso e às vezes não sabem. Então informação é poder, informação é dinheiro, quando se trata de benefícios do governo. Tudo bem com vocês, gente? Como que vocês estão aí nessa manhã de quarta-feira, agora 7h30 da manhã, 7h32 para ser exato. Nós estamos em horário de Brasília e estamos trazendo as novidades. Amanheceu frio aqui em São Paulo, capital. Como que está o clima aí na sua cidade? Comenta aí para mim. Enquanto você comenta, eu vou trazer as informações, tá? Serão cinco notícias para atualizar vocês e eu trago uma notícia muito boa. Para quem gosta de notícia boa, você terá notícia boa aqui com a gente agora. Então fique com a gente até o finalzinho. Também reforço que quem precisar de empréstimo consignado, nosso canal tem uma assessoria gratuita para te ajudar. Essa assessoria que a gente dá é com a nossa equipe exclusiva do Alain SS. A gente vai acompanhar todo o seu processo de contratação para você não ser enganado nem cair em golpe. Então é de graça, é online, é seguro. Chama que a gente te ajuda, o link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Sem demora, vamos direto ao assunto que eu vim trazer aqui, cinco notícias em primeira mão. Também convido você a seguir a nossa página no Facebook. O Alain SS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Facebook a gente tem o grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então participe por você, pela sua saúde mental, para fazer amizades e também para ficar por dentro de tudo que você precisa desse mundo da Previdência. Tudo bem? Então eu conto com vocês. Vamos lá então para as informações. Eu começo aqui com a charada do dia de hoje, que não podia faltar. Foi enviado pela Gil Sara Marcal, ou Marçal, né? Gil Sara Marçal, é isso? Gil Sara, tudo bem com você, meu amor? Eu espero que sim. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Ela é inscrita aqui no canal do Alain SS, sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento. Charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a prevenir o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso eu sempre convido você a participar por você mesmo, pela sua saúde mental, né? Para que você mantenha-se sempre saudável. E o Alain SS está sempre aqui para ajudar vocês. Quem participa da charada são os próprios inscritos. Então todos os dias tem charada, e é uma charada por dia, no boletim da manhã, enviado por algum inscrito do canal. Então aqui você também participa, você transforma o Alain SS nisso tudo que ele é hoje, né? O canal parceiro, na qual o aposentado confia e pode confiar sempre. E formação de qualidade sempre em primeira mão. Então, gente, além de se manter atualizado, você se mantém com a mente ativa. Então participe da charada, tudo bem? O que é o que é? Olha só. Qual é a diferença entre o Bully e o Padre? Essa é a charada de Gil Sara Marçal. Qual a diferença entre o Bully e o Padre? Será que você sabe? Responde aí para mim. Já já eu vou trazer a resposta que a Gil Sara deixou para a gente. Obrigada, Gil Sara, pela sua participação aqui no quadro de hoje do Alain SS. Vamos ver se os inscritos vão acertar ou não. Já já eu vou trazer a resposta. Agora eu vou para as notícias. E eu só reforço na questão do empréstimo consignado. Vocês podem contar com a gente, quem quiser. Principalmente quem nunca contratou empréstimo antes, quer contratar o nosso canal, ele está aqui para te ajudar, gente. Evite cair em golpe, empréstimo. Quando você cair em golpe é uma dor de cabeça. Muita gente não consegue nem resolver. Fica com a dívida aí de 7 anos sem conseguir resolver. Uma dívida que não cometeu, o que é muito injusto, mas por falta de conhecimento, de muita burocratização para resolver. E ninguém merece, né? Então o nosso canal está aqui para poder, na hora de você contratar o empréstimo, te ajudar. Porque assim você evita ser dor de cabeça futura com esse tipo de contrato que você fez, né? Então a gente está aqui para dar esse suporte para você e você não se pega de surpresa daqui a 2, 3 meses sabendo que você está com uma dívida muito maior do que a que você achou que tinha contratado. Olha como é importante ter alguém de confiança, né? Então quem quiser a nossa ajuda, a gente está aí para te ajudar, tá? Chama a nossa equipe. Não hesite no chamar. Gente, vamos falar um pouquinho da biometria facial. Quero falar com vocês porque a Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei 4646 de 2009. Esse projeto de lei aqui é de autoria do deputado Antônio Carlos Mendes Tami. Ele é do PSDB de São Paulo, que torna obrigatório o uso de sistema eletrônico de reconhecimento de registro biométrico digitalizado para o pagamento de benefícios da Seguridade Social. O objetivo é aumentar a segurança nesses pagamentos e a proposta estabelece também que o mesmo sistema deverá ser usado nas transações de financiamentos e empréstimos pessoais consignados com desconto em folha e para habilitação e uso de aparelho de telefone celular pré-pago. A tecnologia de reconhecimento de impressão digital e as que fazem uso de outros registros biométricos, como timbre de voz, íris, são ideais para proteger o acesso a documentos, dados, comunicações ou a ambientes físicos com alta margem de segurança e praticamente nula, falsa habilidade. Quem esclareceu isso foi a própria Mendes, né? E a tramitação do projeto, o projeto de lei 4646 de 2009, gente, ele está aqui aguardando designação de relator na Comissão de Finanças e Tributação, tá? Esse projeto de lei, ele vai dispor a obrigatoriedade do uso do sistema eletrônico de reconhecimento de registro biométrico para benefícios da Seguridade Social. Você vai fazer uma transação de financiamento, de empréstimo, você vai habilitar a utilização de um aparelho de telefonia, o celular pré-pago, tudo que você for fazer tem que ter a sua selfie ou a biometria aí do seu dedinho, né? Com a sua impressão digital. Isso vai dar segurança, vai facilitar rastreamento na polícia em caso de golpe, porque ninguém vai conseguir abrir uma conta, fazer um empréstimo, cadastrar um chip de celular sem ter a foto dela ali, provando que é ela mesmo que está abrindo e que não é uma pessoa falsificando os dados de outra, abrindo coisas no nome de outra. Então, a gente está aqui para mostrar para vocês o quanto é importante essa tecnologia. O Congresso discute isso, porque se isso daqui fosse obrigatório, gente, muita gente não teria aí falsificado, né? Um empréstimo consignado, ou seja, talvez você não estaria com esse desconto em folha que não é seu, que não te pertence. Então, a segurança, ela sempre precisa ser fortalecida e a gente apoia com certeza tudo que pode comprovar uma maior eficiência dentro da contratação ou de alguma transação, de algum processo para não te prejudicar, para provar que é você mesmo, para evitar fraudes, tudo a gente apoia, né? Em relacionado a isso. Então, a gente está aí trazendo para vocês saberem que isso está em andamento e em breve possamos ter essa novidade. Se tiver, os bandidos se preparem, porque eles serão pegos. É, gente, uma vez que não vai ter como falsificar. Como você vai falsificar a sua selfie, né? Não é uma foto sua que vai subir. Tem que ser você mesmo, ali vivo, né? O sistema, ele reconhece quando é fotografia ou é um rosto humano vivo. Então, gente, vai ser mais difícil a pessoa falsificar alguma coisa, né? Então, está aí. Claro que o golpista, ele tem vários métodos de aplicar o golpe, mas, pelo menos, a facilidade disso acontecer não vai existir mais. Então, o cara tem que ser expert mesmo para conseguir aplicar esse golpe aí de outra forma, porque a segurança vai ser aumentada. E aí, o que vocês acham? Responde aí para mim. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou trazendo aqui as outras informações e eu quero falar da indenização de aposentado. Gente, o cancelamento e devido de aposentadoria provoca injusta privação de verba de natureza alimentar, afronta a dignidade e gera dever de idenizar. Esse foi o entendimento do juiz Caio Soltaraújo, da primeira vara federal da Serra do Espírito Santo, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, a idenizar um aposentado que teve seu benefício cancelado indevidamente. E isso é muito comum. Muita gente reclama que o benefício foi cancelado do INSS indevidamente, sendo que não havia motivo para tal. E foi acontecendo, né? Olha como é complicado isso. E só para vocês entenderem aqui essa questão, o que aconteceu, né? No caso concreto, o autor teve aposentadoria por tempo de contribuição cancelada em maio do ano passado, sob a justificativa de que teria morrido. Ocorre que o segurado estava vivo e ficou três meses sem receber o benefício, até a correção do erro administrativo. Ele acionou o judiciário visando reparação por danos morais, Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que o pedido de idenização deveria ser concedido, já que a conduta do INSS provocou sofrimento ao autor. Não há dúvida de que toda angústia, sofrimento e prejuízo acarretados à parte autora poderiam ter sido evitados caso o INSS tivesse agido com a diligência que se espera na atuação da administração pública, afirmou. O magistrado condenou o INSS a idenizar o aposentado em 10 mil reais por danos morais e a restituir os valores que não foram pagos pelo cancelamento indevido do benefício. Então, a gente vai acompanhando esses casos e é importante você saber disso, porque muita gente não sabe e acaba aí tendo dores de cabeça em relação a isso. Agora, eu quero trazer para vocês a nossa charge do dia, que é um momento aqui de reflexão, de interação e que vem trazendo sobre as últimas tragédias, os últimos acontecimentos, principalmente relacionada ao nosso querido e amado Rio Grande do Sul, que vem passando por um problema extremo, um problema grave, algo que eu nunca tinha visto, eu acho, nessa proporção, gente. Se aconteceu, eu não me recordo. E, assim, eu achei tão estranho tudo o que aconteceu, né, tão triste. Assim, a gente sofre, de verdade, só de olhar a TV, de olhar o que está acontecendo no noticiário, de ver a família sofrendo, todos nós sofremos juntos, né? E não tem como não se sensibilizar com tudo que o Rio Grande do Sul vem passando. E é algo que a gente pensa, como que a gente pode ajudar, como cada um pode fazer a sua parte. E essa charge, hoje, ela traz aqui uma reflexão importante, que ela mostra a situação devastadora no Rio Grande do Sul, que, graças a Deus, há muitos anjos, né? Muita gente fala que anjos têm asas, mas existem anjos sem asas, que estão aqui na Terra, ajudando salvar tantas vidas. Então, olha só, salvando famílias, salvando crianças, salvando animais, ainda bem que as pessoas se dividiram, tem pessoas que salvam animal, tem pessoas que salvam pessoas, tem pessoas que salvam os dois. Que bom que tem pessoas divididas, porque todas as vidas importam. E é isso que a gente vê acontecer no Rio Grande do Sul, que foi um efeito manada, né? Na questão de ajuda, que foi muito bom, que foi muito valioso para nós, como sociedade, para ver que a esperança do homem não está perdida. Quando o homem quer se juntar para fazer algo, ele se junta, ele cria esse poder, e ele faz mais do que o próprio governo. Então, a gente vê aí que o povo, ele tem força. O povo, quando quer, se une. E esse exemplo do Rio Grande do Sul nos traz essa reflexão, né? Você também pensa dessa forma? Ou você tem um outro tipo de pensamento relacionado à união do povo? Eu acho que quando o povo quer, ele se une. O povo só precisa entender, de fato, as prioridades, os momentos de ajudar, quem deve ajudar, por quê. Eu acho que, dando isso claro, surge esse efeito manada que surgiu aí na questão do Rio Grande do Sul, né? Então, é importante a gente saber disso tudo. Então, pessoal, fica aí a reflexão importante, né, para todos nós. Agora, eu vou trazer aqui para vocês a respeito dos pagamentos que estão sendo liberados nesse mês de maio. E esse mês de maio vem com surpresa. Vamos já falar da antecipação de junho para maio. Mas antes, eu quero falar dos pagamentos de maio, que inclusive a Folha virou nessa segunda-feira. E que já mostra para vocês o extrato. Quem recebe benefício até um salário mínimo, vai receber a partir do dia 24 de maio. Nisso, final 1. Nisso, final 2, dia 27 de maio. Nisso, final 3, dia 28 de maio. Nisso, final 4, 29 de maio. Nisso, final 5, 31 de maio. Nisso, final 6, 3 de junho. Nisso, final 7, 4 de junho. Nisso, final 8, 5 de junho. Nisso, final 9, 6 de junho. E o Nisso, final 0, 7 de junho. Concluindo aí o calendário de pagamento do INSS do mês de maio. Competência maio, para quem ganha até um salário mínimo. Quem ganha acima de um salário mínimo, quem ganha acima de um salário mínimo, vai receber a partir do dia 3 de junho. Dia 3 de junho, Nisso, final 1 e 6. 4 de junho, Nisso, final 2 e 7. 5 de junho, Nisso, final 3 e 8. 6 de junho, Nisso, final 4 e 9. 7 de junho, Nisso, final 5 e 0. Concluindo o calendário de pagamento, para quem ganha acima de um salário mínimo. Então, todos os beneficiários vão receber até o dia 7 de junho. Começa dia 24 de maio, conforme eu trouxe o calendário. E, além do pagamento do mês, tem aí o quê? 13º salário, segunda parcela. Então, vocês receberam no mês de maio a primeira parcela do 13º. Agora, nesse mês de maio, vocês vão pegar a segunda parcela. E ele vai cair junto com o pagamento de vocês, tá? Então, é importante você olhar o extrato. Alguém aí conseguiu acessar o extrato do INSS? Acabou a instabilidade ou ainda continua? Então, pessoal, o extrato tá aí disponível. Vou trazer agora sobre a surpresa de junho pra maio, pra vocês. Mas, antes, eu quero falar com quem precisa de dinheiro na mão. Você que precisa de grana extra, você que tá precisando de dinheiro. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo, o link do curso do Geladinho Gourmet. É um curso onde ensina pra você 90 receitas dos geladinhos mais vendidos. Ensina você a como economizar a embalagem, como precificar, como calcular a margem de lucro com base no que você gastou. Vai ensinar você também a como você conservar o geladinho pra não ter que trabalhar todo dia, né? Tem gente colocando placa no portão de casa e vendendo geladinho e já conseguindo pagar as dívidas, gente. Tem muita gente que falou que negociou a dívida do Desenrola Brasil com a renda que tira do Geladinho Gourmet. Muita gente que não tinha como pagar, não sabia o que fazer pra pagar a conta atrasada, a conta de água, a conta de luz. Com um geladinho gourmet, a pessoa conseguiu ter esse resultado, conseguiu aí ter uma renda extra, conseguiu mudar a sua vida financeira. E você também pode. Qual é a diferença entre você e uma pessoa que comprou aqui o curso e fez acontecer? É a atitude. A pessoa foi lá, acreditou, tentou e você também pode tentar. E isso, gente, lembrando que você tem a garantia de sete dias do curso. Se você comprar o curso dentro de sete dias, você não gostar, você não tirar o dinheiro nem de pagar o curso, que é menos de 60 reais, você pode pedir seu dia de volta, não tem problema nenhum. Você não tem prejuízo, tá vendo? Então, arrisque-se, tente, teste, aproveita, permita-se. O link tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Agora, eu quero falar um pouquinho dos pagamentos antecipados, igual eu trouxe no começo do vídeo, falar um pouquinho dos pagamentos de junho antecipado para o mês de maio. E isso já foi oficializado por parte do governo federal. O Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, confirmou. Ele vai antecipar o pagamento dos benefícios previdenciários de junho para maio, inclusive os de prestação continuada, que é a BPC Loas, para quem reside nos municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pela enchente. O objetivo é ajudar os beneficiários que estejam em dificuldades financeiras por causa da situação de calamidade pública instaurada nos últimos dias. Então, só para vocês verem aqui, a determinação consta na portaria conjunta do INSS, que é aqui a número 46 do dia 3 de maio de 2024, assinada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e também pelo presidente do INSS, Alessandra Stefanuto. Com isso, os pagamentos que seriam em 24 de junho serão juntamente pagos com os de maio. O calendário de pagamento vai do dia 24 de maio a 7 de junho e quem quiser antecipar o seu pagamento deve solicitar a opção, deve assinar um termo de opção solicitando um adiantamento no banco onde recebe o benefício. Então, assim como foi feito em setembro passado, quando a região sul foi fortemente castigada por ciclone seguido de chuva, a Previdência também antecipou o valor de uma renda mensal a beneficiários que recebem ou residem na região, contanto que solicitem o adiantamento no banco onde recebem o benefício mediante assinatura de termo de opção. A medida vale aos segurados que recebem benefícios previdenciários ou assistenciais, como o próprio BP Celoso, e não terão direito ao adiantamento segurados que recebem benefícios temporários, como é o caso do auxílio doença, salário e maternidade e também o auxílio reclusão. Então, galera do Rio Grande do Sul que reside em regiões afetadas pelas chuvas, decretado estado de emergência pública, caso você queira antecipação, vá no banco onde recebe e tente por lá. Verifique o formulário de antecipação de responsabilidade, caso você tenha e solicite a antecipação desse salário de junho para o mês de maio. Notícia oficial, hein? É isso aí. Agora, eu quero falar um pouquinho do dinheiro esquecido, gente. O valor total do dinheiro esquecido por brasileiros em instituições bancárias foi atualizado. Em fevereiro, a quantia alcançou a marca de 7,78 bilhões de reais, de acordo com o SVR, que é o sistema de valores a receber do Banco Central. Os números do dinheiro esquecido são contabilizados mês a mês pelo SVR e, até o momento, o Banco Central já devolveu 6,23 bilhões de reais, de um total de 14,02 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras. Então, o valor foi atualizado para consultar se há algum valor a ser recebido. É necessário acessar o site do SVR e seguir o passo a passo. Informe o CPF e a data de nascimento, no caso de pessoa física. Para a pessoa jurídica, é necessário informar o CNPJ e a data de abertura da empresa. Também é possível verificar a situação de pessoas já falecidas, apenas informando o CPF e data de nascimento dela. E, se houver valores a receber, o usuário pode acessar o sistema pelo Banco Central e entrar em contato com a instituição responsável pelo valor e solicitar o recebimento diretamente com eles, fazer a solicitação dentro do sistema. E, para isso, é necessário que a instituição tenha aderido a um termo do Banco Central que você possua a chave PIX. A chave PIX não pode ser aleatória. Tudo bem? Então, está aí a informação de utilidade pública. Agora, gente, eu quero falar aqui a respeito da charada do dia. Vamos ver se você acertou ou não, o que é o que é, qual a diferença entre o bule e o padre. A resposta é que o bule tem café e o padre, muita fé. Um agradecimento especial a Gil Sara Marçal. Um beijo grande, com carinho para você, minha querida. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia e pela charada. E eu quero ver se você acertou ou não. Então, responde aí para mim. Você acertou ou errou essa charada, hein, gente? Então, esse foi o boletim de hoje, dessa manhã maravilhosa. Hoje à tarde tem live. Se Deus quiser, eu volto com mais um boletim. Então, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vai deixando o like, vai compartilhando o vídeo. É uma honra muito grande ter você aqui conosco no Alô NSS. E eu espero vocês no próximo boletim. Então, muito obrigada aí por tudo. E lembre-se, quem precisar do empréstimo consignado, chama a nossa equipe, que a gente com certeza vai lhe ajudar. Tudo bem? É só chamar serviço online de graça e seguro. Obrigada aí por tudo. Ótimo dia a todos e até a próxima. Ótimo dia a todos. Ótimo dia a todos.